Olá meus inscritos, assista mais um clássico do Faroeste, o filme Keonu, um grande filme para vocês. O filme foi lançado no ano de 1976, com uma duração, 105 minutos. O filme está 100% em HD, áudio, e vídeo, em 1080p. Qualidade de áudio, 10. Qualidade de vídeo, 10. Produção, urano cinematográfica. Sinopse, ao final da guerra civil americana, um pistoleiro mestiço, cansado de fazer da morte um meio de vida, retorna para aquilo que um dia costumava ser seu lar. Seu nome é Keoma, porém, agora sua cidade natal está totalmente destruída pela peste sob o comando de um homem chamado Capitão Caldwell. Seus meio-irmãos Put, São Eleni trabalham para o Capitão e Keoma se vê sozinho contra todos eles. Agora ele está preso no meio de uma batalha selvagem entre inocentes colonos, bandidos sádicos e seus meio-irmãos. Em uma terra de ninguém, o grito de um homem ecoa clamando por justiça. A qualquer custo, um preço que será pago a balas, enredo, Keoma mestiço retorna à sua cidade natal de fronteira após o serviço na guerra civil e encontra-se sob o controle de Caldwell, um ex-atacante confederado, e sua gangue cruel de bandidos. Para piorar a situação, os três meio-irmãos de Keoma juntaram forças com Caldwell e deixam dolorosamente claro que seu retorno não é bem-vindo. Determinado a quebrar o poder de Caldwell e seus irmãos na cidade, Keoma faz parceria com o ex-pai de seu pai para se vingar violentamente. Para assistir o filme é muito fácil. Basta clicar no link abaixo da escrita Assista o Filme. Você será direcionado para uma página do blogger Bazar da Mídia, onde terá o link para o player do Google Drive. Bom filme! Basta clicar no link abaixo da escrita Assista o Filme. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto